E aí, pessoal? Aqui é a Mi, do blog Recanso do Mi.com, e hoje eu trago pra vocês uma dica de leitura bem loucona. Quem aqui já ouviu falar do famoso Christian Figueiredo, ou o loucão, que é um fenômeno do YouTube. Pois é, faz bastante tempo que o Christian lançou esse primeiro volume, que é Eu Fico Louco, pela editora Novo Conceito. Eu tinha solicitado o meu, mas eu ainda não tinha lido. E como o segundo volume já chegou aqui em casa, eu tratei de dar uma agilizada na leitura, pra poder ler a continuação. Vejam só. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do livro. Aqui atrás fala que nesse livro nós vamos encontrar uma história de não-ficção, porque é um livro de memórias, uma biografia e humor. E, gente, isso é verdade. Isso eu já garanto pra vocês de antemão. Aqui atrás nós temos, então, as redes sociais do Christian, pra quem ainda não conhece o canal dele no YouTube e os vídeos que ele faz. Aqui nós temos a orelha do livro. A diagramação do livro é muito elaborada, é cheia de fotos, é cheia de desenhos. E na versão digital, em e-book, vocês, inclusive, encontram tudo isso colorido. Ficou super bonito. A editora Novo Conceito caprichou bastante. E sobre o que fala eu fico louco? Pois é, gente. Pra quem tá acostumado a ver o Christian nos vídeos da internet completamente sem vergonha e muito expansivo, saibam que nem sempre ele foi assim. Quando ele era mais jovem, ele era muito tímido, não tinha nenhum jeito com as garotas, e só queria se enturmar e viver aí nesse mundo de adultos. Então, nesse livro, a gente conhece vários causos que aconteceram com ele, bem tragicômicos, que ele acaba sendo muito sincero e abre essa parte da vida dele pra gente, de uma maneira muito bem-humorada, num linguajar super informal, bem intimista, com um pouquinho de palavrão, então, paz, ele segue o alerta pra vocês, mas dando lições muito interessantes aos jovens e mostrando o que a gente deve e o que a gente não deve fazer na adolescência. Porque, como ele mesmo diz, não vale a pena ficar impressionando a turma, buscando aprovação, utilizando a bebida pra isso, e ele também nos mostra que todo jovem um dia se ferra, gente, seja em questão de relacionamento amoroso ou seja em outras coisas que acontecem com a gente. É um livro que eu recomendo pra todas as idades, porque os adolescentes vão se identificar bastante com as situações pelas quais o Christian passa, e os adultos vão se lembrar do seu tempo de adolescência e de todas as bizarrices que a gente um dia já viveu. Eu confesso que eu achei que eu não fosse gostar do livro, por sair um pouco da minha zona de conforto, mas eu li ele numa sentada e eu ri muito. Então, eu com certeza recomendo pra vocês. Em breve vai ter resenha dele escrita lá no blog, e passem por lá pra conferirem bem direitinho o que eu achei de cada um desses detalhes. Espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje, se tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar o vídeo, de compartilhar nas redes sociais, e de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo! Tchau, 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 tchau!